Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao canal e mais um Boletim NSS hoje com data do dia 13 de outubro. No vídeo de hoje tem bastante informação, vamos falar dos próximos pagamentos, mudanças no agendamento de perícias médicas. Também traremos nossa charge do dia, falaremos da revisão para a vida toda, quem mais se beneficia, né? E também sobre o 14º salário para aposentados e pensionistas, tudo isso aqui nesse vídeo pra você. E se você gostar desse vídeo, das informações, deixe o seu joinha, pois o seu like ajuda o YouTube a recomendar o vídeo pra mais pessoas. Também recomendamos pra você a apostila com desafios para os idosos trabalharem a mente. Nela constam melhores passatempos, né? Ajuda aí você manter a mente ativa, muita gente mora sozinho, não tem com quem conversar. Então a apostila aí a pessoa consegue fazer alguns exercícios pra trabalhar a mente, evitar aí Alzheimer, né? Então eu super recomendo, o link ficará aqui nos comentários. E também gostaria de agradecer aos meus inscritos por nos acompanhar, estar aqui essa manhã aqui comigo, né? Sempre me fazendo companhia e se mantendo atualizado. Se você é novo, bem-vindo, eu sou a Ana Paula. Fica aqui com a gente, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ative o sininho de notificação pra você se manter informado, pois todo dia tem vídeo de NSS pra você aqui no canal. E tá chegando a semana de pagamento, né? Todo mês você tá recebendo o seu benefício certinho, seja a sua aposentadoria, seja a sua pensão, seja o auxílio doença. O INSS todo início de ano divulga o calendário anual, né? Então todo mês passa um novo ciclo de pagamento. E nesse mês agora começa o novo ciclo, dia 26 de outubro, vai até o dia 9 de novembro e é pago de acordo com o final de inscrição. Quem começa a receber aí é o pessoal final de inscrição 1, no dia 26 de outubro, caso ganhe até um salário mínimo. Já as pessoas que recebem acima de 1.045, que é um salário mínimo, começam a receber no dia 3 de novembro, vai até o dia 9. No dia 3 recebe final de inscrição 1 e 6. E vamos falar nas mudanças no agendamento de perícias. Já está disponível no meu INSS o canal para reagendar a perícia médica. A ferramenta para reagendamento de perícias médicas na plataforma do meu INSS está disponível para os segurados que tentaram atendimento nas agências e não conseguiram por causa de unidades fechadas ou falta de profissionais. Para utilizar o serviço, é necessário atualizar o aplicativo para a nova versão disponível para o celular. E olha só o passo a passo para o reagendamento da perícia. Primeiro, acesse o aplicativo ou o site do meu INSS. Efetue o login na plataforma. Clique em Agendar Perícia. Selecione uma das opções Perícia Inicial, Perícia de Prorrogação e Remarcar Perícia, que é o reagendamento. Preencha os dados solicitados e finalize o seu agendamento. O acompanhamento do pedido pode ser realizado por meio da opção Agendamentos barra solicitações no próprio meu INSS. E a nossa charge do dia vai aqui uma reflexão. Você, por acaso, já viu essa situação antes? Aqui mostra o sujeito jogando lixo na rua, mexendo no celular. E lá atrás, olha só o tempo. Vindo uma chuva, quando joga o lixo na rua e principalmente em bueiros, isso corre risco de entupir, de causar enchente, pessoas perdem casas, dá um prejuízo enorme para o meio ambiente, para as pessoas que vivem nele, né? Que somos nós. Então, a conscientização. Nunca jogue o lixo no chão. Ensine as crianças, os filhos a também não fazerem isso. Sempre andar com uma sacolinha, né? Na bolsa ou no bolso, para quando jogar o seu lixinho, caso não encontre nenhuma lixeira pública, tá bom, pessoal? Então, vai uma conscientização importante, o meio ambiente e o ser humano também, né? Os animais, todo mundo agradece. E aqui vamos falar da revisão para a vida toda e regras de transição que está deixando muita gente de cabelo em pé. Gente, recentemente o STF aprovou a tese do cálculo do PBC da vida toda. Esta tese pode ser muitíssimo vantajosa para aqueles que se aposentaram após 1999 e contribuíram antes de 1994. Você é uma dessas pessoas? Então, presta bastante atenção. Isso porque, a partir de 1999, começou a ser aplicada uma regra de transição na qual as contribuições a vidas antes de 1994 eram contadas apenas para verificação do requisito tempo de contribuição e seus valores não eram usados no cálculo do valor do benefício. Então, quando que a revisão da vida toda é vantajosa? Essa revisão visa afastar a regra de transição e considerar todo o período trabalhado. O cálculo é ainda mais vantajoso em algumas situações como Para quem tem tempo especial antes de 1994 com registro na carteira de trabalho Para aqueles que contribuíram com altos valores antes de 1994 Também para aqueles que contribuíram pouco após 1994 Que são segurados e inseridos na regra do mínimo divisor Bem, essas dicas foram passadas de forma simples para facilitar o entendimento daqueles que ainda não estão acostumados com regras e termos jurídicos Por isso, eu preciso dizer que a questão pode não ser tão simples assim Lembre-se que sempre que houver o direito, vale a pena colocá-lo em prática Afinal, você pagou por isso E agora, vamos falar do 14º salário Ana, o que que acontece? Vamos mostrar aqui os dois elos do benefício De um lado, gente, temos os defensores do 14º salário Como o senador Paulo Paim Que voltou a pedir urgência na aprovação do PL 3.657 de 2020 Projeto de lei de iniciativa popular Que foi acatado por ele Essa proposta, ela permite a aposentados e pensionistas do INSS Receber o 14º salário emergencial em razão da pandemia de covid-19 O senador disse que há cerca de 35 milhões de aposentados e pensionistas do INSS E que em torno de 80% dessas pessoas recebem um salário mínimo mensal Já por outro lado, nós temos os membros do governo Que estão com um foco muito grande na criação do novo benefício renda cidadã Que será o substituto do Bolso Família e do auxílio emergencial O governo insiste na criação desse programa Pois existe uma grande possibilidade da economia cair profundamente após o término do auxílio emergencial É justamente nesse ponto que devemos brigar pelo 14º salário para aposentados e pensionistas O abono natalino será perfeito para manter a economia aquecida em um período de incertezas Todos esperamos a chegada da vacina e o fim da epidemia da covid-19 Mas tudo isso ainda é um assunto muito incerto e a economia necessita dessa injeção de dinheiro E enquanto está essa briga aí de dois lados, gente O status do 14º salário na data de hoje é que ele continua engavetado Ele está parado no Senado na etapa 3 do projeto Pois o projeto passa por cinco etapas Já passou pela criação da proposta que tem que alcançar 20 mil apoios Depois foi para o CDH com o senador Paulo Paim E agora ficou no Senado Depois se o Senado votar tem que ir para a Câmara E depois da Câmara tem que ir para o presidente Jair Bolsonaro Então o 14º salário ele continua parado desde o dia 6 de julho no plenário do Senado Federal E uma coisa a gente te diz Não podemos desistir do que acreditamos O 14º salário ele tem chances de ser aprovado Mas isso, gente, não depende somente dos políticos Depende muito do povo que precisa ou quer ter esse benefício As pessoas precisam continuar manifestando o seu interesse por ele Postar nas redes sociais que está aguardando a votação do 14º Pedir para que os senadores, os deputados Pautem o 14º salário Assim como o pessoal está fazendo com auxílio emergencial O pessoal briga, briga, briga O governo prorrogou mesmo contra a vontade de novo até dezembro Eles continuam brigando porque o governo reduziu o auxílio emergencial E as pessoas estão aí pedindo para editar MP1000 Que reduz o auxílio de 600 a 300 reais Então assim, do mesmo jeito que esse grupo de pessoas estão brigando incansavelmente Para conseguir o auxílio emergencial prorrogado e no mesmo valor Assim o pessoal do 14º salário que vai se beneficiar Que é aposentados, é pensionistas, né? Precisam fazer a mesma coisa, gente Cobrar os deputados todos os dias incansavelmente Até chegar ao final do ano Até lá tem muito chão Ainda dá tempo Então continuemos na luta Sem desanimar, ok? Então esse é o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigada pelo carinho Um beijo Até a próxima E até a próxima